Vamos deixar esses caras de quatro Mostrar que esses ratos não passam de patos Espalhar que eles andam caídos Rotos e gastos como velhas galochas Vamos dizer que são bichas brochas São uns vendidos, uns folhas, um saco Malhados, judas, bolaca, para o macho Que a meta é se vingar Malhados, judas, bolaca, para o macho Sangue, salada, no almoço, jantar Mão de solas, caretas, xaropes Tá pronto o barraco Vamos armar picadinho de macho Eu acho que não dá pra escapar Porque nós vamos pegar pra capar Malhados, judas, bolaca, para o macho Que a meta é se vingar